E estamos novamente aqui pra mais um vlog, gente. Hoje é um kit de banheiro. Falei no vídeo de ontem, né, sobre o que eu tava produzindo, só que eu não falei se era banheiro de cozinha, falei que era um jogo, né? Hoje aqui é dia 18 de abril de 2024, tá? Hoje é uma quinta-feira e agora é na parte da tarde. E aí, gente, eu finalizei hoje, ó. Ai, gente, tô apaixonada. Primeira vez que eu uso essa cor do Barbante Veronese. É uma novidade lá, né? Eu não tinha visto aí no último pedido de Barbante. Ela me mostrou um vidinho com as cores que tinha disponível. A hora que eu bati o olho nessa cor, eu fiquei encantada e já usei os únicos dois cones que eu tinha e vou comprar mais, com certeza, gente. É muito, muito lindo. Assim, quando eu fiz, eu tô fazendo só pronta entrega, né? Então, eu tô aqui empolgadíssima, produzindo o que eu tenho vontade, graças a Deus. E tô guardadinho ali pra depois eu vender. Tô aqui no chão hoje, gente. Tá mais gostoso pra ficar aqui e hoje tá bem nublado aqui. Então, o sol nem tá saindo, fica escuro lá nos outros cômodos. Então, gente, aqui, ó, eu peguei e fiz os squares, né? O square, ó, feito de barroco, né? Esse amarelinho aqui e esse barroco gramado, mesclado. Não sabia a cor que eu ia fazer o corpo do tapete. E como eu tava, assim, fazendo... Eu fiz aquela última produção que eu mostrei pra vocês, né? Que foram três pares de tapete de crochê filé, que foi do vídeo anterior. E aí, eu tava nessa vibe de usar uma cor só, né? Que eu acho que fica bonito, fica bem uniforme. Tem gente que prefere, assim, né? Tem gente que não gosta de muito colorido, muita informação. E eu também gosto dessa forma aqui. E aí, eu ia pôr outra corzinha nesse jogo aqui e decidi fazer ele toda essa cor. Porque esse tom de marrom tá incrível. Aqui, gente, ó, é barbante veronês. Esse marrom, o nome dele é Chocolate Escuro. Porque no veronês não vem a cor na etiqueta do rolo. Mas ela manda o vídeo e ela fala o nome de todas as cores, né? E conforme você vai escolher, fazer o pedido, você vai anotando o nome da cor que ela falou que você mais gostou. Esse é o marrom que eu sempre pego, ó. Ó, esse é o barbante veronês. A fábrica fica lá em Confidentes, Minas Gerais. E eles fazem um envio pra todo o Brasil, gente. R$13,50 custa. Era R$15,00. E a partir de dezembro do ano passado, passou a ser R$13,50. Então, o precinho baixou, né? E é muito bom esse barbante. Cone de 700 gramas. Então, o marrom, esse aqui é marrom mesmo, ó. Fio 6, esse aqui, ó. Marrom, marrom. Aí, eu vi esse aqui e fiquei encantada. Esse é um outro tom de marrom. Eu acho mais lindo, gente. Esse aqui é tipo um marrom café. E esse é tipo um marrom chocolate, né? Mas o nome lá no veronês, esse aqui é só marrom. E esse aqui é chocolate escuro, o nome. Então, eu usei um cone desse aqui inteiro pra fazer esse jogo. E mais um tanto desse aqui, ó. Então, sobrou isso aqui. Cone de 700 gramas. E é o fio 8 que eu usei, tá? Número 8 e agulha 3,5. Eu fiz ele assim. O barbante veronês fio 8, ele é ideal pra tapete. Muita gente pergunta, ó. Ele não é grosseiro, tá vendo? Por isso que, às vezes, eu uso a agulha 3,5. Às vezes, eu uso a número 4. Depende do lote da fabricação. Porque, dependendo do lote, vem uma textura diferente, né? Acho que toda marca é assim. Então, gente. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Antes disso, tem a membra indicada de hoje. Hoje é a primeira vez que eu indico essa membra aqui. Ela é nova, né? Uma das mais novas aqui no canal de membra. É a Ana Santos Crochê. Eu vou deixar a foto do canal da Ana aqui. A Ana, gente, no momento, ela tem 399 inscritos, tá? Então, ela precisa muito da sua ajuda pra conseguir mais inscritos, né? Então, eu também conto com você pra isso. Eu vou deixar o link aqui do último vídeo que a Ana postou. Vai estar aqui abaixo na descrição. No primeiro comentário vai estar escrito membro indicada. E o link desse vídeo. E também nos comentários. O primeiro link do primeiro comentário é o do vídeo da Ana, tá? Quem puder ir lá se inscrever pra estar ajudando ela. Eu já marquei aqui. 399 inscritos. Vamos ver a quanto a gente vai chegar, né? Pra ajudar ela. Porque pro YouTube começar a monetizar, a gente precisa ter no mínimo mil inscritos, né? E muitas das vezes não nem tem tanta essa intenção de ser monetizado. Só é uma maneira de estar fazendo o que gosta, né? Ganhando novos amigos. E tá mostrando trabalho. Tá ajudando outras pessoas, né? Então, gente. É isso aí. Quem puder ir lá se inscrever pra ajudar ela. E comentar nesse vídeo que eu deixei o link. Falar que foi pela Elisa, né? Ou comentar sobre a peça dela. Mas se falar que foi pela Elisa, depois eu vou lá ver. Eu curto seu comentário. Deixa um coraçãozinho também. Vou tá vendo quem que tá indo comentar. Que foi através do meu canal, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo aqui. No final do vídeo eu venho lembrar vocês. Pra tá indo lá no canal da Ana, tá? Conto com vocês. Muito obrigada, gente. Então, vou abrir aqui pra vocês verem. Esse tapete, gente. Tem vídeo aula aqui no canal. Deixei ele enroladinho, ó. Pra não marcar. Eu vou abrir ele aqui, ó. E começar mostrando do tapete maior, né? Que é o principal. Esse é o avesso. E esse é o lado correto. Tem a vídeo aula aqui no meu canal. Do jogo completo. Só não gravei passadeira, gente, ainda. Porque passadeira é aquele problema, né? Cada cliente encomenda um tamanho. E aí, a gente não sabe qual gravar, né? Acho que o padrão é 1,20m, né? E olha como ele ficou de uma cor só, pessoal. Que lindo. É o tapete Elizabeth, gente. Gravei a vídeo aula dele. Faço esse tapete aqui há mais de 5 anos. E modifiquei, né? Foi tipo uma versão que eu inovei aqui do tapete Mari. Da Josi de Paula Crochê. O da Mari, não, da Josi, ela emenda no verde. E eu fiz o quê? Eu emendei já na cor da base, no marrom, tá vendo? Ela já emenda direto no verde. Eu emendo direto na cor da base. Fica um pouco maior. Eu queria que ele ficasse maior mesmo. Então, eu faço assim. E aí, eu venho fazendo aqui. E o bico também modifica, tá? Tem uma carreira aqui do bico que é diferente do tapete Mari. E aí, eu fiz e coloquei o nome de tapete Elizabeth. Em homenagem à minha mãe, que faleceu em 2020. Que, como eu já falei, era uma grande admiradora do meu trabalho. Me ajudava muito. Me ajudou a vender muito no início do que eu comecei a fazer crochê, né? Tô fazendo profissionalmente há 11 anos, né? Desde que minha filha nasceu. E tô aqui. O crochê é minha única profissão, gente. Todos esses anos. E eu sou eternamente grata a Deus. E a vocês, né? Que me dão tanta motivação. Aqui, depois que eu comecei o canal no YouTube, parece que eu mudei de vida, né? Consegui bastante amizade. É tantos comentários que eu leio que me deixam tão feliz, gente. Que me põem pra frente, assim. Porque hoje, atualmente, eu me sinto, assim, muito sozinha. Porque minha mãe faleceu. Aí, meu pai mudou de cidade, né? Eu tenho um irmão também que tem problemas, né? Com vício, então eu não tenho com quem contar de minha família mesmo, sabe? Então, eu me sinto sozinha. Eu sou casada, tenho uma filha. Mas, mesmo assim, sabe aquela raiz da família da gente? Ficou, assim, pra mim, ficou pra trás, escondidinha no canto, assim. Então, eu me sinto sozinha. Sou uma pessoa que eu fico muito sensível, muito chateada. Então, vocês estão sendo a minha companhia diária. Quando eu gravo o vídeo e vejo que vocês se interagem comigo nos comentários, eu fico muito animada, muito feliz. Isso me ajuda bastante, tá? Então, eu sempre peço que deixe um comentário, qualquer coisinha, né? Nem que for um coração pra mim ver que você tá me ouvindo, tá gostando do meu conteúdo e tá junto comigo, tá me apoiando, né? Então, deixa um coraçãozinho pra mim, curte o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e também se puder compartilhar o vídeo com os amigos, né? No grupo do WhatsApp, do Facebook. Vai me ajudar bastante. Então, gente, eu gravei a videoaula aqui no canal do Tapete Elizabeth. Eu vou estar deixando o link, tá? De duas peças que eu produzi através das videoaulas. Mas, depois que você entra na videoaula, lá na descrição dela tem o link das outras peças. Então, esse aqui seria o tapete da pia, né? Ou tapete de porta, normal, caso você queira fazer apenas par, né? Então, aí, ó. Eu ia fazer o filetinho aqui fechado, ó, na cor amarelo. Poderia ser que ia ficar bem legal, mas eu quis fazer assim pra ficar aquele ar mais discreto e chama atenção de mais tipos de cliente, né? Não só de um tipo. Então, ele chama atenção por estar com aquela luz ali no meio, né? No amarelo. E também por ser todo discreto numa cor só. Então, gente, ele ficou assim, lindíssimo, né? Ele ficou medindo, gente, já vou falar ele, porque ele eu já medi, eu só não pesei, tá? Ele ficou medindo 47 centímetros de largura por 74 de comprimento. Olha que medida boa! E ele é facinho de aumentar ou diminuir, porque esse bico, ele é super adaptável. Você pode fazer o tamanho que quiser, você vai adaptar o bico. Então, eu explico na videoaula. E eu fiz aqui, se eu não tô enganada, a mesma quantidade de carreira da videoaula. Mas a videoaula, eu gravei na época com o barbante crochética e ele tava fino e era fio 6. Então, ele ficou um pouco menor. Mas eu fiz, se eu não tô enganada, com sete carreiras também. Sete carreiras de bloquinhos de dois pontos altos, tá? Porque o bico, ó, o bico tem cinco carreiras, né? Ele é bem largo, ó. Olha como ficou lindo. Então, depois eu vou pesar com vocês, tá? Que foi mais de 700 gramas, a certeza. Que eu falei que eu usei um cone inteiro, né? E mais um pouquinho. Agora, eu vou mostrar o trapecinho. Eu fiz o joguinho, gente. Dessa vez, eu escolhi aqui não fazer o encaixe do pé do vaso. Então, eu escolhi fazer um tapetinho menor pro pé do vaso. Olha como que ficou lindo. Eu prefiro assim, gente. Porque a pessoa, se ela vai presentear alguém ou comprar pra ela, ela pode tanto pôr ali no pé do vaso, quanto ela pode pôr na porta do banheiro ou na saída do box. Então, ela pode usar onde quiser. Aquele do pé do vaso, ele fica limitado só aquilo. Agora, quando é um banheiro bem pequenininho, um banheirinho de apartamento, que é pequeno e a pessoa precisa ser aquele, aí sim, né? Porque ele vai encaixar certinho ali e vai ser o cantinho dele, no encaixe do pé do vaso. Então, aí, eu fiz esse aqui, ó. A videoaula desse aqui é a tampa do vaso. É só não fazer a redinha, né? Você faz a tampa do vaso, que ela é desse jeitinho aqui, com dois square, e não faz a redinha. Aí, ele se torna um tapetinho menor. E esses tapetinhos menores, a gente pode vender eles na promoção, né? Fazer um precinho mais barato e fazer vários, gente, que ele é econômico sim. No fio 6, ele fica bem econômico, tá? No fio 8, vocês vão ver aqui comigo. Só que eu usei agulha 3,5, né? Se eu usasse agulha 4, ele ia ficar maior, talvez, né? Ficaria um pouco mais pesado. Aí, eu fiz a tampa do vaso. É igual, né? Tá vendo? É de dois squares. É igual. Mas, ela tem a redinha, olha. Tá vendo? Que lindinho. A redinha eu fiz assim, de amarrar. Simplesinha mesmo. E ficou dessa forma, gente. O joguinho de três peças. Eu vou medir aqui, que eu tô segurando o celular, então, eu não consigo medir junto com vocês. Mas, eu vou medir essa pecinha aqui, né? Que é a mesma medida da tampa. E eu já venho falar pra vocês. Olha, pessoal, a medida aqui deu 47 de largura, que é a mesma quantidade de carreira, né? Por 61 centímetros de comprimento. Olha que legal! Se você fizer 61 centímetros, gente, tá um tamanho muito bom pro tapetinho, né? Se você fizer uma carreira a mais dessa de bloquinho aqui, ó, vai ficar perfeito se fizer no fio 8, tá? No fio 6, talvez teria que aumentar duas carreiras. Ou deixar assim mesmo, depende da sua clientela, né? Mas, que nem se eu fizer mais uma carreira aqui, ele vai ir pra quase 65 centímetros de comprimento e quase 50 de largura. Ou vai dar, acho que isso, né? 50 por 65 vai ficar um tamanho muito bom pra vender de par de tapete, né? Porque aquele ali já fica bem grandão, né? Então, gente, ficou isso. Agora, eu vou pesar aqui junto com vocês. Primeiro, o tapete maior. Olha, gente, 414 gramas, o tapete maior. O da videoaula ficou, eu acho que ele ficou menos de 300 gramas. Porque o barbante tava fino, né? Eu falei pra vocês, vai depender da artesã, da tensão de ponto, da agulha que você tá usando e da marca de barbante e fio. Então, tudo depende, né? O que a gente fala aqui é uma base, só pra vocês terem uma ideia. Mas, né, ficou isso aí, 414 gramas. Vamos ver os outros. Olha, o tapetinho de dois motivos ali ficou 315 gramas. E a tampa do vaso ficou 374 gramas. Gente, esse foi o peso do jogo todo, tá? Quando é feito no fio 6, você consegue fazer um jogo desse com 1 kg de barbante. Dá e sobra, viu? Uma vez eu fiz um jogo desse na cor amarelo BB. Não lembro a marca do barbante na época. Ele ficou 700 gramas, gente. Deu pra fazer, mas era o de encaixe do pé do vaso, né? Tampa do vaso, tapete de encaixe e o tapete grande de 3 squares. Aí, pessoal, olha. O barbante veronês... Se você quiser adquirir barbantes direto da fábrica e ainda por cima ganhar um brinde, chama ela aí no WhatsApp. Vou deixar aí na tela, mas aqui na descrição tem o número também e tem o link que você clica e entra direto. Aí, chama a vendedora, se chama Júlia. Fala que viu aqui com a Elisa, gente. Que aí, se você fizer um pedido, ela vai mandar um brinde junto. Faz um orçamento, né? Lá tem vários tipos de... Tem outros materiais. Tem várias numerações de fio. Tem fio 8. Nossa, o veronês tem uma diversidade em fios de barbante. Não é só 6, 4 e 8, como outras fábricas, né? Só você pedir que ela vai mostrar aí. Tem barbante com brilho, barbante mesclaro. Tem fios da Círculo. Tem produtos de armarinhos, né? Então, você consegue fazer uma comprinha boa aí pro seu ateliê. E dá pra dividir no cartão também. O pedido mínimo desses cones aqui, ó, é 10 cones, tá? Pedindo pelo WhatsApp, dá 135 reais. E aí, você precisa calcular quanto fica o frete pra sua cidade, né? E aí, gente, é isso. Aproveitem pra comprar barbante de qualidade, barato, né? E ainda tá garantindo o seu brinde aí. E os barbantes já tá no estoque, viu? Ela vai mandar um vídeo mostrando já as cores que tem disponível lá. Você vai escolher, ela já vai embalar o seu pacote. Esperar a transportadora passar lá pra te entregar. Então, você vai aguardar mesmo aí o tempo da transportadora. Que é de, no máximo, 10 dias, tá bom? Então, pessoal, o que vocês acharam do jogo de banheira Elizabeth? Você já fez esse jogo e não me marcou no Instagram ainda? Meu Instagram tá aí na tela. Arroba Elisa, com S e 2A. Crepaldi. Me marca lá pra eu poder compartilhar o seu trabalho com as outras amigas, gente. Vou adorar ver o seu trabalho, tá bom? Feito através da minha videoaula. Link da videoaula tá aí na descrição. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por acompanhar. Gente, desculpa. O valor. Sempre esqueça o valor, gente. Agora, nem eu tô sabendo, mais ou menos. Como eu tô trabalhando com pronta entrega, eu dou desconto. Então, eu tô pensando em pôr aqui 100 reais, tá? É o valor que eu vendo aqui. Moro em Catanduva, interior de São Paulo. Eu não consigo vender que nem muitas meninas conseguem por 150, 180, tá, gente? Aqui, é valor mais baixo. Então, é isso. Então, acho que eu vou tá começando por a venda por 100 reais, tá? Agora sim. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos no canal da Ana, hein? Se inscrever no canal da membrinha indicada. Depois eu vou lá ver quem que tá indo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.